E no sétimo ano o serviço de Jacó que serviu Labão foi concluído e Jacó disse a Labão dame minha mulher pois os dias de meus serviços são cumpridos e Labão fez assim e Labão e Jacó reuniram todo o povo daquele lugar e fizeram um banquete e a tarde Labão entrou na casa e depois Jacó chegou com as pessoas do banquete e Labão apagou todas as luzes que estava lá na casa e disse Jacó a Labão por que nos fazes isto e Labão respondeu tal é o nosso costume agir nesta terra e depois Labão tomou sua filha Lia e ele a trouxe a Jacó e ele entrou a ela e Jacó não sabia que ela era Lia e Labão deu a sua filha Lia sua serva Zilpa por serva e todas as pessoas no banquete sabiam o que Labão fez a Jacó mas não contaram a coisa a Jacó e todos os vizinhos foram naquela noite a casa de Jacó e comeram e beberam e se alegraram e tocaram diante de Lia tamborins e com danças e responderam perante Jacó Eleá Eleá e Jacó ouviu suas palavras porém não compreendeu o seu significado mas ele pensou que tal fosse seu costume nesta terra e os vizinhos falaram estas palavras perante Jacó durante a noite e todas as luzes que estavam na casa naquela noite Labão tinha apagado e de manhã quando a luz do dia apareceu Jacó se voltou para sua mulher e viu e eis que era Lia que estava deitada no seu seio e Jacó disse eis que agora sei o que os vizinhos disseram na noite passada Eleá eles disseram e eu não sabia e chamou Jacó a Labão e disse-lhe o que é isto que fizeste para mim certamente te servi por Raquel e porque tu me enganaste e me deste Lia e Labão respondeu a Jacó dizendo não é assim que é feito em nosso lugar dar a mais jovem antes da mais velha agora pois se desejas tomar sua irmã da mesma forma toma para ti pelo serviço que me servirás por mais sete anos e Jacó fez assim e ele também tomou Raquel por mulher e serviu Labão sete anos mais e Jacó também entrou a Raquel e amou a Raquel mais do que a Lia e Labão lhe deu sua serva Bila por serva e quando o senhor viu que Lia era desprezada o senhor abriu seu ventre e ela concebeu e deu a Jacó quatro filhos naqueles dias e estes são os seus nomes Rubem, Simeão, Levi e Judá e depois ela deixou de dar a luz e naquele tempo Raquel era estéreo e ela não tinha filhos e Raquel invejou sua irmã Lia e quando Raquel viu que ela não dava filhos a Jacó tomou sua serva Bila e ela deu a Jacó dois filhos Dan e Naftali e quando Lia viu que ela tinha deixado de conceber também tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher e Jacó também entrou a Zilpa e ela também deu a Jacó dois filhos Gade e Azer. Lia novamente concebeu e deu a Jacó naqueles dias dois filhos e uma filha e estes são os seus nomes, Isacar, Zebulon e sua irmã Dinah. E Raquel ainda era estéreo naqueles dias e Raquel orou ao senhor naquele tempo e ela disse ó senhor Deus lembra-te de mim e visita-me rogo-te pois agora meu marido me rejeitará pois não lhe tenho dado filhos. Agora ó senhor Deus ouve a minha súplica diante de ti e vê a minha aflição e dá-me filhos como uma das servas para que eu não mais suporte a minha reprovação e Deus a ouviu e abriu seu ventre e Raquel concebeu e deu a luz um filho e ela disse o senhor tem tirado o meu opróbrio e ela chamou o seu nome José dizendo que o senhor me acrescente um outro filho e Jacó tinha 91 anos de idade quando ela lhe deu. Naquele tempo a mãe de Jacó Rebeca enviou sua ama Débora filha de Us e dois dos servos de Isaac a Jacó e eles foram até Jacó a Arã e disseram-lhe Rebeca nos enviou a ti para que voltes a casa de teu pai à terra de Canaã e Jacó lhes deu ouvidos a isto que sua mãe havia falado. Naquele tempo os outros sete anos que Jacó serviu Labão por Raquel foram completados e foi no fim de quatorze anos que ele tinha habitado em Arã que Jacó disse a Labão dá-me minhas mulheres e manda-me embora para que eu possa ir para a minha terra pois eis que minha mãe enviou-me da terra em Canaã que eu deveria voltar para a casa de meu pai e Labão lhe disse não assim peço-te se tenho achado graça aos teus olhos não me deixes designa a mim o teu salário e eu te darei e fica comigo e Jacó lhe disse isto é o que me darás por salário que hoje passarei por todo o teu rebanho e tirarei deles todo o cordeiro que é salpicado e malhado e tal como os castanhos entre as ovelhas e entre as cabras e se fizeres isto para mim voltarei e apacentarei o teu rebanho e os guardarei como a princípio. E Labão fez assim e Labão removeu de seu rebanho tudo o que Jacó tinha dito e os deu a ele e Jacó colocou tudo o que tinha removido do rebanho de Labão nas mãos de seus filhos e Jacó ficou alimentando o restante do rebanho de Labão e quando os servos de Isaac que ele tinha enviado a Jacó viram então que Jacó não queria voltar com eles para a terra de Canaã seu pai então eles foram embora dele e voltaram para casa na terra de Canaã e Débora ficou com Jacó em Arã e ela não voltou com os servos de Isaac para a terra de Canaã e Débora habitou com as mulheres e filhos de Jacó em Arã. E Jacó serviu Labão seis anos mais e quando a ovelha dava à luz Jacó removia delas tais quantos eram salpicados e malhados como tinha determinado com Labão e Jacó fez assim a Labão durante seis anos e o homem aumentou abundantemente e tinha gado e servas e servos caminhos e jumentos e Jacó tinha duzentas manadas de gado e o seu gado era de grande tamanho e de aparência bonita e eram muito produtivos e todas as famílias dos filhos dos homens desejavam obter algum do rebanho de Jacó porque eram extremamente prósperos e muito dos filhos dos homens chegaram a procurar algum dos rebanhos de Jacó e Jacó deu-lhes uma ovelha por um servo ou serva ou por um burro ou um camelo ou o que quer que Jacó desejou deles eles lhe deram e Jacó obteve riquezas honra possessões por meio destas transações com os filhos dos homens e os filhos de Labão o invejavam desta honra e no decorrer do tempo ele ouviu as palavras dos filhos de Labão dizendo Jacó tirou tudo o que era de nosso pai e do que era de nosso pai é que ele adquiriu toda esta glória e Jacó viu o semblante de Labão e de seus filhos e eis que não era para com ele naqueles dias como tinha sido antes e o senhor apareceu a Jacó no fim de seis anos e disse-lhe levanta-te sai desta terra e volta para a terra do teu lugar de nascimento e eu serei contigo Jacó levantou-se naquele momento e montou seus filhos e mulheres e tudo pertencente a eles sobre cameiros e saiu para ir à terra de Canaã a seu pai Isaac e Labão não sabia que Jacó tinha ido dele pois Labão tinha estado naquele dia tosqueando ovelhas e Raquel furtou as imagens de seu pai e ela as pegou e as escondeu sobre o camelo em que ela se sentou e continuou e este é o modo das imagens em tomar um homem que é o primogênito e matá-lo e tirar o cabelo de sua cabeça e tomar o sal e salgar a cabeça e ungí-lo com azeite então tomar uma pequena tábua de cobre ou uma tábua de ouro e escrever o nome sobre ele e colocar a tábua debaixo da língua e colocá-lo na casa e acender luzes diante dele e inclinar-se para ele e no momento em que se inclinam para ele fala-lhes em tudo o que pedem dele por meio da força do nome que está escrito nele e alguns os fazem nas figuras de homens de ouro e prata e vão até eles nos tempos conhecidos por eles e as figuras recebem a influência das estrelas e dizem-lhes coisas futuras e desta forma eram as imagens que Raquel furtou de seu pai e Raquel furtou essas imagens que eram de seu pai a fim de que Labão não pudesse saber por meio delas para onde Jacó tinha ido e Labão chegou em casa e perguntou sobre Jacó e sua família e ele não se achava e Labão procurou suas imagens para saber onde Jacó tinha ido e não pôde encontrá-las e ele foi para algumas outras imagens e ele inquiriu delas e elas lhe disseram que Jacó havia fugido dele para seu pai para a terra de Canaã então Labão se levantou e tomou os seus irmãos e todos os seus servos e ele saiu e perseguiu Jacó e alcançou-o no monte de Gileade e Labão disse a Jacó o que é isto que me fizeste a fugir e me enganar e levar as minhas filhas e seus filhos como cativas tomadas pela espada e não me deixaste beijá-las e mandá-las com alegria e furtaste os meus deuses e fosse embora e Jacó respondeu a Labão dizendo porque eu fiquei com medo de que tomaria as tuas filhas a força de mim e agora com quem quer que achares os teus deuses ele morrerá e Labão procurou pelas imagens e ele examinou em todas as tendas imóveis de Jacó mas não pôde encontrá-las e Labão disse a Jacó faremos uma aliança junto e isso será uma testemunha entre mim e ti se afligires as minhas filhas ou tomares outras mulheres além das minhas filhas Deus mesmo será testemunha entre mim e ti neste negócio e tomaram pedras e fizeram um montão e Labão disse este montão é testemunha entre mim e ti por isso ele chamou seu nome Gileade e Jacó e Labão ofereceram sacrifício sobre o monte e comeram ali junto ao montão e ficaram no monte a noite toda e levantou-se Labão de manhã cedo e chorou com as suas filhas e beijou-as e voltou para seu lugar e apressou-se e enviou seu filho Beor que tinha 17 anos de idade com a Bichorof filho de Us filho de Naor e com eles estavam dez homens e apressaram-se e foram e passaram na estrada diante de Jacó e foram por uma outra estrada para a terra de Seir e foram a Isaú e disseram-lhe assim diz teu irmão e parente o irmão de tua mãe Labão filho de Betuel dizendo ouviste o que o teu irmão Jacó fez a mim que primeiro me veio nu e descoberto e fui encontrá-lo e o trouxe para minha casa com honra e fiz-lhe grande e dele minhas duas filhas por mulheres e também duas das minhas servas e Deus o abençoou por minha causa e ele aumentou abundantemente e teve filhos filhas e servas ele também tem um estoque imenso de ovelhas e vacas camelos e jumentos também prata e ouro em abundância e quando ele viu que sua riqueza aumentou deixou-me enquanto fui tosquear as minhas ovelhas e ele se levantou e fugiu em sigilo e ele montou suas mulheres e filhos sobre os camelos e levou embora todo o seu gado e os bens que adquiriu na minha terra e levantou o seu rosto para ir a seu pai Isaac para a terra de Canaã e ele não me deixou beijar minhas filhas e seus filhos e ele levou minhas filhas como cativas pela espada e também furtou os meus deuses e fugiu e agora o deixei na montanha do ribeiro de Jabuque ele e tudo pertencente a ele ele de nada tem falta se for o teu desejo ir até ele vai então e lá o encontrarás e podes fazer-lhe como a tua alma desejar e os mensageiros de Labão foram e disseram a Isaú todas estas coisas e Isaú ouviu todas as palavras dos mensageiros de Labão e sua ira se acendeu grandemente contra Jacó e ele se lembrou de seu ódio e sua ira ardia dentro dele e apressou-se Isaú e tomou seus filhos e servos e as almas de sua casa sendo 60 homens e foi e reuniu todos os filhos de Seir o Oreu e seu povo sendo 340 homens e tomou todo este número de 400 homens com espadas e foi a Jacó feri-lo e Isaú dividiu este número em várias partes e tomou 60 homens de seus filhos e servos e as almas de sua casa como uma só cabeça e deu-os aos cuidados de Elifaz seu filho mais velho e o restante ele deu ao cuidado dos seis filhos de Seir o Oreu e ele colocou todos os homens sobre suas gerações e filhos e o todo deste acampamento saiu como estava e Isaú foi entre eles a Jacó e ele os conduziu com velocidade e os mensageiros de Labão se apartaram de Isaú e foram para a terra de Canaã e chegaram a casa de Rebeca mãe de Jacó e Isaú e disseram-lhe dizendo eis que teu filho Isaú tem vindo contra o seu irmão Jacó com 400 homens pois ele soube que ele estava vindo e ele foi para fazer guerra com ele e feri-lo e tomar tudo o que ele tem e Rebeca se apressou e mandou 72 homens dos servos de Isaac a encontrar Jacó na estrada pois ela disse porventura Isaú pode fazer guerra na estrada quando o encontrar e estes mensageiros foram para a estrada a encontrar Jacó e eles o encontraram na estrada do Ribeiro no lado oposto do rio Jabuque e Jacó disse quando os viu este acampamento é destinado a mim de Deus e Jacó chamou o nome daquele lugar e Jacó conheceu todas as pessoas de seu pai e ele os beijou e os abraçou e veio com eles e Jacó perguntou-lhes sobre seu pai e sua mãe e eles disseram que estavam bem e estes mensageiros disseram a Jacó Rebeca tua mãe nos enviou a ti dizendo ouvi dizer meu filho que teu irmão Isaú saiu contra ti na estrada com homens dos filhos de Seir ou Oreu e por isso meu filho ouve a minha voz e vê com o teu conselho o que farás e quando ele subir contra ti suplica-lhe e não fales precipitadamente com ele e dá-lhe um presente do que possuís e do que Deus tem te favorecido e quando ele perguntar sobre os teus negócios nada esconda dele talvez ele possa se voltar de sua ira contra ti e assim tu salvarás a tua alma tu é tudo pertencente a ti pois é teu dever honrá-lo pois ele é teu irmão mais velho e quando Jacó ouviu as palavras de sua mãe que os mensageiros lhe tinham falado Jacó levantou a sua voz e chorou amargamente e então fez como sua mãe lhe ordenara e naquele tempo enviou Jacó mensageiros a seu irmão Isaú em direção a terra de Seir e falou-lhes palavras e súplica e ele lhes ordenou dizendo assim direis ao meu senhor Isaú assim diz teu servo Jacó que meu senhor não imagine que a bênção de meu pai com a qual ele me abençoou tem sido benéfica para mim porque eu estive nestes vinte anos com Labão e ele me enganou e mudou o meu salário dez vezes como já foi dito a meu senhor e eu o servi em sua casa de forma muito trabalhosa e depois Deus viu a minha aflição meu labor e a obra das minhas mãos e ele me fez achar graça e favor diante dele e eu depois através da grande misericórdia e da bondade de Deus adquiri bois, jumentos e gado e servos e servas e agora estou voltando para minha terra e minha casa para meu pai e minha mãe que estão na terra de Canaã e enviei ao meu senhor saber de tudo isso a fim de achar graça aos olhos de meu senhor de modo que não imagine que eu tenha de mim mesmo obtido riqueza ou que a bênção com a qual meu pai me abençoou me beneficiou e aqueles mensageiros foram a Isaú e encontraram-no nas fronteiras da terra de Edom indo em direção a Jacó e quatrocentos homens dos filhos de Seir, o Oreu, estavam de pé com as espadas desembanhadas e os mensageiros de Jacó disseram a Isaú todas as palavras que Jacó tinha falado com eles sobre Isaú e Isaú respondeu-lhe com orgulho e desprezo e disse-lhes certamente eu ouvi e realmente tem sido dito para mim o que Jacó fez a Labão que o exaltou em sua casa e deu-lhe suas filhas por mulheres e ele gerou filhos e filhas e abundantemente aumentou em riqueza e riquezas na casa de Labão através de seus meios e quando viu que sua riqueza era abundante e sua riqueza grande fugiu com tudo o que lhe pertence da casa de Labão e ele levou as filhas de Labão para longe do rosto de seu pai como cativas tomadas pela espada sem dizer-lhe disso e não somente a Labão Jacó fez assim, mas também a mim ele fez isso e tem por duas vezes me enganado e eu ficarei em silêncio? Agora, pois eu tenho hoje vindo com os meus acampamentos para encontrá-lo e vou fazer-lhe segundo o desejo do meu coração E os mensageiros retornaram e foram a Jacó e disseram-lhe Fomos a teu irmão Isaú e dissemos todas as tuas palavras e assim ele nos respondeu e eis que ele vem ao teu encontro com quatrocentos homens Agora então sabe e vê o que deves fazer e ora diante de Deus para te livrar dele E quando ele ouviu as palavras de seu irmão que havia falado aos mensageiros de Jacó Jacó ficou com muito medo e angustiado E Jacó orou ao Senhor, seu Deus e disse Ó Senhor, Deus de meus pais, Abraão e Isaac Tu me disseste quando eu fui embora da casa de meu pai, dizendo Eu sou o Senhor Deus de teu pai Abraão e o Deus de Isaac A ti dou esta terra e a tua semente depois de ti e farei a tua semente como as estrelas dos céus e estenderás aos quatro lados do céu e em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão benditas E estabeleceste as tuas palavras e me deste riquezas e filhos e gado como o máximo deseja de meu coração Tu deste a teu servo, tu me deste tudo isso que eu pedi para ti de modo que de nada tenho falta E depois me disseste volta teus pais a teu lugar de nascimento e eu ainda farei bem contigo E agora que eu vim e tu me livraste de Labão cairei nas mãos de Isaú que me matará Sim, juntamente com as mães dos meus filhos Agora, pois, ó Senhor Deus, livra-me, peço-te também das mãos de meu irmão Isaú pois estou com muito medo dele E se não há justiça em mim faz-o por amor de Abraão e de meu pai Isaac Porque eu sei que através da bondade e da misericórdia eu adquiri esta riqueza Por isso agora peço-te, livra-me hoje com tua bondade e responde-me E Jacó cessou de orar ao Senhor E ele dividiu o povo que com ele estava com as ovelhas e gado em dois acampamentos E ele deu a metade ao cuidado de Dameset, o filho de Eliezer o servo de Abraão para um acampamento com seus filhos E a outra metade ele deu ao cuidado de Elianus, seu irmão o filho de Eliezer, para ser para um acampamento com seus filhos E ele lhes ordenou dizendo Guardai-vos à distância com vossos acampamentos e não vos cheguei muito perto uns dos outros E se vieres a um acampamento e matá-lo o outro acampamento a uma distância escapará dele E Jacó permaneceu ali naquela noite E durante toda a noite ele deu instruções aos seus servos concernentes, às forças e seus filhos E o Senhor ouviu a oração de Jacó naquele dia E o Senhor então livrou Jacó das mãos de seu irmão Isaú E o Senhor enviou três anjos dos anjos dos céus e saíram diante de Isaú e chegaram a ele E estes anjos apareceram a Isaú e seu povo como dois mil homens montados a cavalo e equipados com todos os tipos de instrumentos de guerra E apareceram aos olhos de Isaú e todos os seus homens divididos em quatro acampamentos com quatro chefes para eles E um acampamento continuou e encontraram Isaú vindo com quatrocentos homens em direção a seu irmão Jacó E este acampamento correu em direção a Isaú e seu povo as aterrorizou E Isaú caiu do cavalo em alarme E todos os seus homens se separaram dele naquele lugar pois ficaram com muito medo E todo o acampamento gritou após eles quando fugiram de Isaú E todos os homens guerreiros responderam dizendo Certamente somos os servos de Jacó que é o servo de Deus em quem então pode estar contra nós E Isaú lhes disse Ó então meu Senhor e irmão Jacó é o vosso Senhor que eu não vi durante estes vinte anos e agora que este dia chegou para vê-lo vós me tratais desta maneira E os anjos lhe responderam dizendo Como o Senhor vive não fosse Jacó a quem dizes ser teu irmão nós não tínhamos deixado um remanescente de ti e de teu povo mas somente por causa de Jacó não faremos nada com eles E este acampamento passou de Isaú e seus homens e ele foi embora E Isaú e seus homens tinham ido deles quase uma légua quando o segundo acampamento veio na direção dele com todos os tipos de armas e eles também fizeram a Isaú e seus homens como o primeiro acampamento tinha feito com eles E quando eles o haviam deixado seguir eis que o terceiro acampamento veio na direção dele e ficaram todos aterrorizados E Isaú caiu do cavalo e todo o acampamento gritou e disse Certamente nós somos os servos de Jacó que é o servo de Deus e quem pode ficar de pé contra nós E Isaú novamente respondeu lhes dizendo Ó então Jacó meu senhor e vosso senhor é meu irmão e por vinte anos eu não vi seu rosto e ouvindo neste dia que ele estava chegando saí hoje para encontrá-lo e vós me tratais desta maneira E eles responderam-lhe e disseram-lhe Como o senhor vive não fosse Jacó teu irmão como disseste não tínhamos deixado um remanescente de ti dos teus homens mas por causa de Jacó de quem dizes ser teu irmão não mexeremos contigo ou com os teus homens E o terceiro acampamento também passou deles e ele ainda continuou seu caminho com seus homens em direção a Jacó quando o quarto acampamento veio em sua direção e eles também fizeram a ele seus homens como os outros haviam feito E quando Isaú viu o mal que os quatro anjos tinham feito a ele e aos seus homens ele ficou muito amedrontado de seu irmão Jacó e ele foi ao encontro dele em paz E Isaú escondeu o seu ódio contra Jacó porque ele ficou com medo de sua vida por causa de seu irmão Jacó e porque ele imaginou que os quatro acampamentos que sobre ele havia iluminado eram servos de Jacó E Jacó permaneceu naquela noite com seus servos em seus acampamentos e ele resolveu com seus servos dar a Isaú um presente de tudo o que tinha com ele e de todos os seus bens e Jacó se levantou pela manhã ele e seus homens e escolheram de entre o gado um presente para Isaú e este é o valor do presente que Jacó escolheu do seu rebanho para dar a seu irmão Isaú e ele selecionou duzentos e quarenta cabeças de ovelhas e ele selecionou dos camelos e jumentos trinta cada e dos rebanhos ele escolheu cinquenta vacas e o pôs todos em bando de dez e colocou cada espécie por si só e ele os entregou nas mãos de dez dos seus servos cada rebanho a parte e ordenou-lhes e disse-lhes guardai-vos a uma distância um do outro e ponde um espaço entre os rebanhos e quando Isaú e aqueles que estão com ele vos encontrar e perguntar dizendo de quem sois vós e para onde ides e a quem pertence tudo isso diante de vós diz eles nós somos os servos de Jacó e viemos a encontrar Isaú em paz e eis que Jacó vem atrás de nós e isso que está diante de nós é um presente enviado de Jacó para seu irmão Isaú e se vos disserem por que ele demora atrás de vós de vir ao encontro de seu irmão a ver a sua face então diz eles certamente ele vem alegremente atrás de nós ao encontro de seu irmão pois ele disse vou apaziguá-lo com o presente que vai para ele e após isto verei o seu rosto porventura ele aceitará de mim assim todo o presente passou nas mãos dos seus servos e foi diante dele naquele dia e ele se alojou naquela noite com os seus acampamentos junto à fronteira do ribeiro de Jabuque e se levantou no meio da noite e tomou suas mulheres e suas servas e todos os que pertencem a ele e naquela noite eles passaram sobre o Val Jabuque e quando ele passou tudo pertencente a ele sobre o ribeiro Jacó foi deixado sozinho e o homem o encontrou e lutou com ele naquela noite até o romper do dia e a juntura da coxa de Jacó saiu da junta por meio da luta com ele e ao romper do dia o homem deixou Jacó ali e abençoou e foi embora e Jacó passou o ribeiro ao raiar do dia e ele hesitou em cima de sua coxa e o sol se levantou sobre ele quando ele tinha passado o ribeiro e subiu ao lugar de seu gado e filhos e eles continuaram até o meio dia e enquanto eles estavam indo o presente estava passando na frente deles e Jacó levantou seus olhos e olhou e eis que Esaú estava a uma distância vindo ao longe junto com muitos homens cerca de quatrocentos e Jacó ficou com muito medo de seu irmão e Jacó apressou-se e dividiu seus filhos até suas mulheres e suas servas e sua filha Dinah ele colocou em uma caixa e a entregou nas mãos dos seus servos e ele passou adiante de seus filhos e mulheres para encontrar seu irmão e inclinou-se ao chão sim inclinou-se sete vezes até que se aproximou de seu irmão e Deus fez Jacó encontrar graça e favor aos olhos de Esaú e seus homens pois Deus ouviu a oração de Jacó e o temor e terror de Jacó caiu sobre seu irmão Esaú pois Esaú ficou com muito medo de Jacó pelo que os anjos de Deus haviam feito a Esaú e a ira de Esaú contra Jacó foi transformada em bondade e quando Esaú viu Jacó correndo na direção dele ele também correu em direção a ele e o abraçou e ele caiu sobre seu pescoço e eles beijaram e choraram e Deus pôs temor e bondade para com Jacó nos corações dos homens que vieram com Esaú e eles também beijaram Jacó e o abraçaram e também ele faz filho de Esaú com seus quatro irmãos filho de Esaú choraram com Jacó e o beijaram e o abraçaram pois o temor de Jacó havia caído sobre todos eles e Esaú levantou seus olhos e viu as mulheres com seus filhos os filhos de Jacó andando atrás de Jacó e curvando-se ao longo da estrada a Esaú e disse Esaú a Jacó quem são esses contigo meu irmão são teus filhos ou teus servos e Jacó respondeu a Esaú e disse são meus filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo e enquanto Jacó estava falando com Esaú e seus homens Esaú viu o acampamento todo e disse a Jacó de onde conseguiste todo o acampamento que conheci ontem à noite e Jacó disse para achar graça aos olhos de meu senhor isso é o que Deus graciosamente deu ao teu servo e o presente chegou diante de Esaú e Jacó insistiu com Esaú dizendo toma peço-te o presente que eu trouxe a meu senhor e Esaú disse porque é este o meu propósito guarda isso que tens contigo mesmo e Jacó disse cabe me dar tudo isto pois tenho visto o teu rosto que ainda vive em paz e Esaú recusou a tomar o presente e Jacó disse-lhe rogo-te meu senhor se agora tenho achado graça aos teus olhos então recebe o presente da minha mão pois por isso tenho visto o teu rosto como se eu tivesse visto um rosto semelhante a Deus porque foste contentado comigo e Esaú tomou o presente e Jacó também deu a Esaú prata e ouro e bidélio pois ele insistiu tanto com ele que ele tomou e Esaú dividiu o gado que estava no acampamento e deu a metade para os homens que tinham vindo com ele pois eles tinham vindo de aluguel e a outra metade ele entregou nas mãos de seus filhos e a prata e o ouro e bidélio ele deu nas mãos de Elifaz seu filho mais velho e disse Esaú a Jacó deixa-nos ficar contigo e iremos devagar contigo até que venhas ao meu lugar comigo para que habitemos ali juntos e Jacó respondeu a seu irmão e disse eu faria como o meu senhor fala comigo mas meu senhor sabe que os filhos são tenros e as ovelhas e rebanhos com seus jovens que estão comigo mas vá devagar pois se forem rapidamente todos morreriam pois tu conheces suas cargas e seu cansaço portanto que meu senhor passe adiante de seu servo e eu continuarei devagar por causa dos filhos e do rebanho até que eu venha ao lugar de meu senhor a se ir e disse Isaú a Jacó porei contigo algumas das pessoas que estão comigo para tomarem cuidado de ti na estrada e para suportar tua fadiga e o teu fardo e ele disse que é isso meu senhor se eu posso achar graça aos teus olhos eis que eu virei a ti a se ir para habitarmos ali juntos como disseste então tu vai com o teu povo pois eu te seguirei e Jacó disse isto a Isaú a fim de remover Isaú e os seus homens com ele de modo que depois Jacó pudesse ir para a casa de seu pai a terra de Canaã e Isaú ouviu a voz de Jacó e Isaú voltou com os 400 homens que estavam com ele em seu caminho a se ir e Jacó e todos os que pertencem a ele naquele dia foram até a extremidade da terra de Canaã nas suas fronteiras e ficou ali algum tempo e em algum momento depois Jacó foi-se embora das fronteiras da terra e chegou a terra de Shalem que é a cidade de Shechem que está na terra de Canaã e descansou em frente da cidade e comprou uma parte do campo que estava ali dos filhos de amor o povo da terra por cinco siglos e Jacó construiu para si uma casa e armou sua tenda ali e fez barracas para seu gado por isso chamou o nome daquele lugar Sucote e Jacó permaneceu em Sucote um ano e seis meses naquele tempo algumas das mulheres dos habitantes da terra foram à cidade de Siquém para dançarem e se alegrarem com as filhas do povo da cidade e quando elas saíram então Raquel e Lia as mulheres de Jacó com suas famílias também foram ver a alegria das filhas da cidade e Dinah filha de Jacó também foi junto com eles e viu as filhas da cidade e permaneceram ali diante destas filhas enquanto todas as pessoas da cidade estavam de pé junto deles para contemplar suas alegrias e todas as grandes pessoas da cidade estavam lá e Siquém filho de amor príncipe da terra também estava lá para vê-las e Siquém viu Dinah filha de Jacó sentada com sua mãe diante das filhas da cidade e a moça lhe agradou muito e ele perguntou aos seus amigos e seu povo dizendo filha de quem é aquela sentada entre as mulheres a quem eu conheço nessa cidade e disseram-lhe certamente esta é a filha de Jacó filho de Isaac o hebreu que habitou nessa cidade por algum tempo e quando foi noticiado que as filhas da terra estavam indo se alegrar ela veio com sua mãe e servas para sentar-se entre elas como vês e Siquém viu Dinah filha de Jacó e quando ele olhou para ela sua alma apegou-se a Dinah e ele mandou tomá-la à força e Dinah chegou à casa de Siquém e ele agarrou à força e se deitou com ela e a humilhou e amou-a muito e colocou-a em sua casa e vieram e disseram a coisa a Jacó e quando Jacó ouviu dizer que Siquém havia contaminado Dinah sua filha Jacó enviou doze dos seus servos para buscarem Dinah na casa de Siquém e saíram e chegaram à casa de Siquém para tirarem Dinah de lá e quando chegaram a Siquém saíram para eles com os seus homens e os expulsaram de sua casa e ele não lhes deixou vir diante de Dinah mas Siquém estava sentado com Dinah beijando-a e abraçando-a diante de seus olhos e os servos de Jacó voltaram e contaram-lhe dizendo quando chegamos ele e seus homens nos expulsaram e assim fez Siquém a Dinah diante de nossos olhos e Jacó soube disso que Siquém havia contaminado a sua filha mas ele não disse nada e seus filhos estavam alimentando o seu gado no campo e Jacó permaneceu calado até o retorno deles e antes que seus filhos chegassem em casa Jacó enviou duas donzelas das filhas de seus servos para cuidarem de Dinah na casa de Siquém e permanecerem com ela e Siquém enviou três de seus amigos a seu pai Amor filho de Siquém filho de Perede dizendo dá-me esta donzela por mulher e Amor filho do Eveu Siquém chegou a casa de Siquém seu filho e sentou-se diante dele e Amor disse a seu filho Siquém não há então nenhuma mulher entre as filhas do teu povo para que tomasse uma mulher hebreia que não é do teu povo e disse Siquém a ele somente ela deves conseguir para mim pois ela é aprazível a minha vista e Amor fez de acordo com a palavra de seu filho pois ele era muito amado por ele e Amor foi a Jacó para comunicar-lhe sobre este assunto e quando ele foi da casa de Siquém seu filho antes que chegasse a Jacó para falar-lhe eis que os filhos de Jacó vieram do campo assim que ouviram a coisa que Siquém filho de Amor tinha feito e os homens ficaram muito tristes por sua irmã e todos eles vieram para casa com ardente ira antes da hora de recolher o gado e vieram e sentaram-se diante de seu pai e falaram-lhe com furor aceso dizendo certamente a morte é devida a este homem e a sua família porque o Senhor Deus de toda a terra ordenou a Noé e seus filhos que o homem nunca deve roubar nem cometer adultério ora eis que Siquém tem tanto devastado e cometido a fornicação com nossa irmã e nenhum só de todo o povo da cidade falou uma palavra a ele certamente tu sabes e entendes que a sentença de morte é devida a Siquém e ao seu pai e a toda a cidade por causa da coisa que ele fez e enquanto eles estavam falando diante de seu pai neste assunto eis que Amor pai de Siquém chegou para falar com Jacó as palavras de seu filho a respeito de Diná e sentou-se diante de Jacó e perante os seus filhos e Amor falou-lhes dizendo a alma de meu filho Siquém suspira por tua filha peço-vos dai-lhe por mulher e casai conosco dai-nos as vossas filhas e nós vos daremos as nossas filhas e habitareis conosco em nossa terra e seremos como um só povo na terra pois a nossa terra é muito extensa então habitai e negociai nela e obtende posses nela e fazei nela como desejardes e ninguém vos impedirá de dizer-vos uma palavra e Amor cessou de falar com Jacó e seus filhos e eis que Siquém seu filho tinha vindo atrás dele e sentou-se diante deles e Siquém falou perante Jacó e seus filhos dizendo que eu ache graça aos teus olhos para que me dês tua filha e o que quer que disseres para mim isso eu farei para ela pede-me por abundância de dote e presentes e eu te darei e o que quer que me disseres isso farei e quem quer que seja rebelde contra tuas ordens morrerá apenas dá-me a moça por mulher e Simeão e Levi responderam Amor esse quem seu filho enganosamente dizendo tudo o que falasse conosco faremos para ti e eis que nossa irmã está na tua casa mas mantém-te longe dela até que enviemos para o nosso pai Isaac sobre este assunto pois não podemos fazer nada sem o seu consentimento pois ele conhece os caminhos do nosso pai Abraão e o que quer que ele nos disser dir-te-emos nada esconderemos de ti e Simeão e Levi falaram isto a Siquém e seu pai a fim de encontrarem um pretexto e buscarem conselhos sobre o que era para ser feito a Siquém e para a sua cidade neste assunto e quando Siquém e seu pai ouviram as palavras de Simeão e Levi pareceu bem aos olhos e Siquém e seu pai foram para casa e quando eles saíram os filhos de Jacó disseram a seu pai dizendo eis que sabemos que a morte é devida a estes iníquos e para a sua cidade porque eles transgrediram o que Deus tinha ordenado a Noé e seus filhos e sua semente depois deles e também porque Siquém fez isto com nossa irmã de Ná e em contaminá-la pois tal vileza nunca deve ser feita entre nós agora pois saberás e verás o que faremos e buscaremos conselho e pretexto sobre o que deve ser feito a eles a fim de matar todos os habitantes dessa cidade e Simeão disse-lhes aqui está um bom conselho para vós dizer-lhes para circuncidar todo o macho entre eles como somos circuncidados e se não quiserem fazer isto tomaremos a nossa filha deles e iremos embora e se consentirem fazer isto e o fizerem então quando estiverem afundados com dor atacá-los com nossas espadas como também sobre aquele que é calmo e pacífico e mataremos todo o macho entre eles e o conselho de Simeão lhes agradou e Simeão e Levi resolveram fazer-lhes como foi proposto e na manhã e na manhã seguinte Siquem e Amor seu pai vieram de novo a Jacó e seus filhos para falarem a respeito de Iná e ouvirem que resposta os filhos de Jacó dariam as suas palavras e os filhos e os filhos de Jacó falaram enganosamente a eles dizendo nós dissemos a nosso pai Isaac todas as tuas palavras e tuas palavras lhe agradaram mas ele nos falou dizendo assim fez Abraão seu pai mandou-lhe Deus o Senhor de toda a terra que qualquer homem que não for de seus descendentes que queira tomar uma de suas filhas fará todo macho pertencente a ele ser circuncidado como somos circuncidados e então podemos dar-lhe nossa filha por mulher ora temos te dado a conhecer todos nossos caminhos que nosso pai nos falou pois não podemos fazer isto que nos falaste dar a nossa filha a um homem circunciso pois é uma desgraça para nós mas aqui consentiremos contigo para te dar a nossa filha e também tomaremos para nós mesmos as tuas filhas e habitaremos entre vós e seremos um só povo como falaste se nos ouvires e consentires ser como nós circuncidar todo macho pertencente a ti como somos circuncidados e se não ouvires para ter todo macho circuncidado como nós somos circuncidados como temos ordenado então viremos a ti e tomaremos a nossa filha de ti e vamos embora e se quem e seu pai amor ouviu as palavras dos filhos de Jacó e a coisa lhes agradaram muito e se quem amor seu pai se apressaram a fazer os desejos dos filhos de Jacó pois se quem gostava muito de dinar e sua alma estava fascinada por ela e se quem e amor seu pai correram para o portão da cidade e reuniram todos os homens de sua cidade e falaram lhes as palavras dos filhos de Jacó dizendo fomos a estes homens filhos de Jacó e falam lhes sobre a sua filha e estes homens consentirão fazer de acordo com nossos desejos e eis que a nossa terra é de grande extensão para eles e eles habitarão nela e negociarão nela e seremos um só povo tomaremos suas filhas e nossas filhas lhes daremos por mulheres mas somente nessa condição estes homens consentirão fazer como seu Deus lhes ordenou e quando tivermos feito de acordo com as instruções para sermos circuncidados então eles habitarão entre nós juntamente com seus gados e posses e seremos como um só povo com eles e quando todos os homens da cidade ouviram as palavras de Siquem e seu pai amor então todos os homens de sua cidade ficaram aprazíveis com esta proposta e eles obedeceram para seres circuncidados pois Siquem e seu pai amor afeiçoaram-se por eles sendo os príncipes da terra e no dia seguinte Siquem e amor seu pai se levantaram cedo de manhã e reuniram todos os homens de sua cidade no meio da cidade e chamaram pelos filhos de Jacó que circuncidaram todo o macho pertencente a eles naquele dia e dia seguinte e circuncidaram Siquem e amor seu pai e os cinco irmãos de Siquem e depois cada um se levantou e foi para casa pois isto era do senhor contra a cidade de Siquem e do senhor foi o conselho de Semeão sobre este assunto a fim de que o senhor pudesse entregar a cidade de Siquem nas mãos de dois filhos de Jacó e número de todos os machos que foram circuncidados foram 645 homens e 246 crianças mas Siquem filho de Perede pai de amor e seus irmãos não quiseram ouvir a Siquem e amor seu pai e eles não quiseram ser circuncidados pois a proposta dos filhos de Jacó era abominável aos seus olhos e sua ira foi grandemente despertada para isto que o povo da e na tarde do segundo dia eles encontraram oito crianças pequenas que não tinham sido circuncidadas pois suas mães as tinham escondido de Siquem e de seu pai amor e dos homens da cidade e Siquem e seu pai amor enviaram para trazê-las diante deles para serem circuncidadas quando Shidequem e seus seis irmãos saltaram para eles com suas espadas e procuravam matá-los e eles tentaram matar também Siquem e seu pai amor e procuraram matar Dinah com eles por causa deste assunto e eles lhes disseram o que é isto que fizeste não há mulheres entre as filhas de teus irmãos os cananeus para que 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 vós não conheceste antes e fareis este ato que nunca vossos pais vos ordenaram imaginais o que sucederá através desse ato que tem desfeito e o que respondereis neste caso a vossos irmãos os cananeus que virão amanhã vos perguntarão a respeito disto esse vosso ato não parecer justo e bom aos seus olhos o que fareis por vossas vidas e eu por nossas vidas e não ter desouvido a nossa voz e se os habitantes da terra e todos dizendo por causa de uma mulher hebreia se quem amou seu pai e todos os habitantes de sua cidade fizeram isto com os quais haviam sido ignorantes e que seus antepassados nunca lhes ordenaram para onde então fugireis ou onde escudereis vossa vergonha todos os dias diante de vossos irmãos os habitantes da terra de Canaã agora pois não podemos suportar isto que fizestes nem podemos ser carregados com este julgo sobre nós que nossos antepassados não nos ordenaram eis que amanhã iremos reunir todos os nossos irmãos os irmãos cananeus que habitam na terra e vamos todos vir e ferir vos e todos aqueles que confiam em vós que não haverá um só remanescente deixado de vós ou deles e quando Amor e Siquem seu filho e todo o povo da cidade ouviram as palavras de Siquem e seus irmãos ficaram terrivelmente com medo de suas vidas por suas palavras e eles se arrependeram do que haviam feito e Siquem e seu pai Amor responderam a seu pai Siquem e seus irmãos e eles lhes disseram todas as palavras que falaste para nós são verdadeiras ora por causa do amor dos hebreus fizemos isto que os nossos antepassados não nos ordenaram mas porque vimos que não foi sua intenção e desejo aderir aos nossos desejos relativos a sua filha como a nossa tomada dele exceto sob esta condição por isso ouvimos a sua voz e fizemos este ato que vistes a fim de obtermos nosso desejo deles e quando tivermos obtido nosso que nos dizes nós vos rogamos então esperar e ficar até que a nossa carne seja sarada e nos tornamos fortes novamente e então iremos juntos contra eles fazê-lhes o que está em vossos corações e em nossos Ediná filha de Jacó ouviu todas essas palavras que Shidequem e seus irmãos tinham falado e o que amor esse quem seu filho e as pessoas de sua cidade tinham lhes respondido e ela se apressou e mandou uma de suas donzelas que seu pai tinha enviado para cuidar dela na casa de Siquem a Jacó seu pai e seus irmãos dizendo assim Shidequem e seus irmãos tomaram conselho acerca de vós e assim fizeram amor e Siquem e as pessoas da cidade lhes responderam e quando Jacó ouviu essas palavras ele procuraram e disseram como o senhor vive o deus de toda a terra a esta hora amanhã não haverá um só remanescente deixado em toda a cidade e vinte jovens haviam se escondido que não foram circuncidados e esses jovens lutaram contra Simeão e Levi e Simeão e Levi mataram dezoito deles e dois deles fugiram e escaparam para alguns poços de cal Simeão e Levi continuaram a caminhar pela cidade e mataram todas as pessoas da cidade ao fio da espada e não deixaram nenhum remanescente e houve uma grande consternação no meio da cidade e o clamor do povo da cidade subiu ao céu e todas as mulheres e as crianças gritaram em voz alta e Simeão e Levi mataram toda a cidade não deixaram um macho e saíram de lá e os filhos de Jacó foram e voltaram e vieram sobre os mortos e despojaram toda sua propriedade que estava na cidade e no campo e enquanto eles estavam tomando o despojo trezentos homens se levantaram e lançaram pó neles e os feriram com pedras quando Simeão voltou contra eles e matou os todos ao fio da espada e Simeão voltou antes de Levi e vieram para a cidade e tomaram suas ovelhas e seus bois e seu gado e também o restante das mulheres e pequeninos e levaram todos estes embora e abriram um portão e saíram e chegaram a seu pai Jacó com vigor e quando Jacó viu tudo o que tinham feito para a cidade e viu o despojo que tomaram deles Jacó ficou muito zangado com eles e Jacó lhes disse o que é isto que fizestes para mim e que obtive descanso entre os cananeus habitantes da terra e nenhum deles interferiu comigo e agora tem desfeito tornar-me odioso aos habitantes da terra entre os cananeus e os periseus e eu sou apenas um pequeno número e todos eles vão se reunir contra mim e me matar quando ouvirem falar de vossas obras com seus irmãos e eu e a minha casa seremos destruídos e Simeão e Levi e todos os seus irmãos com eles responderam a seu pai Jacó e disseram-lhe e eis que nós vivemos na terra e se quem fará isto para nossa irmã porque estás em silêncio a tudo que se quem fez e ele deve tratar com a nossa irmã como uma prostituta nas ruas e o número de mulheres a quem Simeão e Levi tomaram cativas da cidade de Siquem a quem não mataram foi 85 que não tinham conhecido o homem e entre elas estava uma moça jovem de aparência bonita e bem favorecida cujo nome era Buná e Simeão tomou a por mulher e o número dos machos que mataram e todos os homens e mulheres jovens que Simeão e Levi tinham levado cativos da cidade de Siquem foram servos para os filhos de Jacó e seus filhos depois deles até o dia dos filhos de Jacó saírem da terra do Egito e quando Simeão e Levi haviam saído da cidade os dois jovens que foram deixados que haviam se escondido na cidade e olhada sem homens e somente mulheres chorando e estes jovens gritaram e disseram Eis que este é o mal que os filhos de Jacó o hebreu fizeram a esta cidade em seu ter hoje destruído uma das cidades cananeias e não tiveram medo de suas vidas de toda a terra de Canaã e estes homens deixaram a cidade e foram para a cidade de Tapinash e eles foram ali e disseram aos habitantes de Tapinash tudo o que lhes havia acontecido e tudo o que os filhos de Jacó haviam feito para a cidade de Siquem e a informação alcançou Jazub rei de Tapinash e ele enviou homens para a cidade de Siquem para ver estes jovens pois o rei não acreditou neles nesta conta dizendo como puderam dois homens devastar uma cidade tão grande como Siquem e os mensageiros de Jazub voltaram e contaram lhe dizendo fomos até a cidade e ela está destruída não há um homem ali só as mulheres chorando nem há qualquer rebanho ou gado lá pois tudo o que havia na cidade os filhos de Jacó levaram e Jazub se admirou disto dizendo como puderam dois homens fazer isto destruírem uma cidade tão grande e nenhum homem capaz de ficar de pé contra eles pois semelhante não tem sido desde os dias de Nimrod e nem mesmo dos mais remotos tempos tem semelhante tomado lugar e Jazub rei de Tapinash disse ao seu povo sede corajosos e vamos lutar contra estes hebreus e fazer eles como fizeram a cidade e vingaremos conselheiros sobre este assunto e os seus conselheiros lhe disseram só tu não prevalecerás sobre os hebreus pois eles devem ser poderosos para fazerem este trabalho para toda a cidade se dois deles assolaram a cidade inteira e ninguém se levantou contra eles certamente se saíres contra eles todos eles se levantarão contra nós e nos destruirão do mesmo modo mas se enviares a iremos com eles e lutaremos contra os filhos de Jacó então prevalecerás contra eles e jazub ouviu as palavras de seus conselheiros e suas palavras agradaram a ele e seu povo e assim ele fez e jazub rei de tapinash enviou a todos os reis dos amorreus para que cercassem Siquem e tapinash dizendo subi comigo e me ajudai e feriremos Jacó o hebreu e todos os seus filhos e os destruiremos a terra pois assim ele fez para a cidade de Siquem e tu não sabes disso e todos os reis dos amorreus souberam do mal que os filhos de Jacó haviam feito para a cidade de Siquem e ficaram muito espantados com eles e os sete reis dos amorreus se reuniram com todos os seus para lutarem contra seus filhos e Jacó teve muito medo e isso o angustiou e Jacó exclamou contra Simeão e Levi dizendo o que é este ato que fizestes porque me injuriastes para trazer contra mim todos os filhos de Canaã para destruírem a minha família pois eu estava em repouso eu e minha família e fizestes isto comigo e provocastes os habitantes da terra Judá respondeu ao seu pai dizendo foi por nada que meus irmãos Simeão e Levi mataram todos os habitantes de Siquem certamente foi porque Siquem havia humilhado a nossa irmã e transgrediu o mandamento de nosso Deus a Noé e seus filhos pois Siquem tomou nossa irmã à força e cometeu adultério com ela e Siquem fez todo este mal e nenhum dos habitantes e o Senhor a entregou em suas mãos porque seus habitantes tinham transgredido os mandamentos de nosso Deus é então por nada que eles fizeram tudo isto e agora porque estás com medo ou perturbado e porque estás descontente com meus irmãos e porque a tua ira está acesa contra eles certamente o nosso Deus que entregou em sua mão a cidade de Siquem e seu povo ele Deus que estão vindo contra nós e nós lhes faremos como os meus irmãos fizeram a Siquem agora fique tranquilo sobre eles e lança fora teus temores mas confia no Senhor nosso Deus e ora a ele para nos ajudar e nos livrar e entregar os inimigos em nossas mãos e Judá chamou um dos servos de seu pai vai agora e vê onde aqueles reis que estão vindo contra nós estão situados com seus exércitos e o servo foi e olhou ao longe e subiu em frente ao monte Sion e viu todos os acampamentos dos reis em pé nos campos e ele voltou a Judá e disse e os reis estão situados no campo com todos os seus acampamentos um povo extremamente numeroso semelhante a areia na praia do mar e Judá disse a Simeão e Levi e a todos os seus irmãos fortalecei-vos e sede filhos valorosos pois o Senhor nosso Deus está conosco não os temais fique de pé cada homem singido com suas armas de guerra seu arco e sua espada e vamos lutar contra estes homens incircuncisos o Senhor é nosso Deus ele nos salvará e levantaram-se e cada um singiu-se com suas armas de guerra grandes e pequenos onze filhos de Jacó e todos os servos de Jacó com eles e todos os servos de Isaac que estavam com Isaac em Hebron todos vieram a eles equipados em todos os tipos de instrumentos de guerra e os filhos de Jacó e os seus servos sendo cento e doze homens foram em direção a estes reis e Jacó também foi com eles e os filhos de Jacó enviaram a seu pai Isaac filho de Abraão a Hebron o mesmo é Kiriati Arbá dizendo Ora nós te pedimos por nós ao Senhor nosso Deus para protegernos das mãos dos cananeus que estão vindo contra nós e para entregá-los em nossas mãos Isaac filho de Abraão orou ao Senhor por seus filhos e disse ó Senhor Deus tu prometeste ao meu pai dizendo multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e também me prometeste estabeleceste a tua palavra agora que os reis de Canaã estão vindo juntos para fazerem guerra com os meus filhos porque eles não cometeram nenhuma violência agora pois ó Senhor Deus Deus de toda a terra deturpa peço o o conselho destes reis para que não possam lutar contra os meus filhos e impressiona o coração destes reis e seu povo com o terror dos meus filhos e derruba seu orgulho e que se desviem de meus filhos e com tua mão forte e braço estendido entrega a meus filhos e aos servos deles pois o poder e força estão em tuas mãos para fazer Jacó seu pai também orou ao Senhor e disse ó Senhor Deus poderoso e Deus exaltado que reinou desde os dias antigos dali até agora e para sempre tu és aquele que agita as guerras e faz acessar na tua mão estão poder e força para exaltar e derrubar ó que minha oração seja aceitável diante de ti que tu possas voltar para mim com as tuas misericórdias para impressionar os corações desses reis e seu povo com o terror dos meus filhos aterroriza eles e seus acampamentos e com tua grande gentileza livra todos aqueles que confiam em ti pois és tu que podes derrubar pessoas abaixo de nós e reduzir nações sob nosso poder e todos os reis dos amorreus vieram e tomaram sua posição no acampamento para consultarem com seus conselheiros o que era para ser feito com os filhos de Jacó pois eles ainda estavam com medo deles dizendo eis que dois deles mataram toda a cidade de Siquém e o senhor ouviu as orações de Isaac e Jacó e ele encheu os corações de todos os conselheiros desses reis com grande medo e terror que unicamente exclamaram sois tolo hoje tereis prazer em vossa própria destruição hoje eis que dois deles vieram para a cidade de Siquém sem temor ou terror e mataram todos os habitantes da cidade que ninguém se levantou contra eles e como sereis capazes de lutar com todos eles certamente sabeis que seu Deus é excessivamente apegado a eles e tem feito coisas poderosas para eles tal como não tem sido feito desde tempos antigos e entre todos os deuses das nações não há ninguém que possa fazer como aos seus atos poderosos certamente ele livrou seu pai Abraão o hebreu das mãos de Nimrod e da mão de todo seu povo que muitas vezes procurou matá-lo ele o livrou também do fogo no qual o rei Nimrod lhe tinha lançado e seu Deus o livrou dele e quem mais pode fazer o mesmo certamente foi Abraão que matou os cinco reis de Elão quando eles haviam tocado no filho de seu irmão que naqueles dias habitavam em Sodoma e tomou a seu servo que era fiel em sua casa e poucos de seus homens e perseguiram os reis de Elão em uma só noite e os matou e restaurou ao filho de seu irmão toda sua propriedade que haviam tomado dele e certamente conheceis o Deus destes hebreus que está muito satisfeito com eles e eles também estão satisfeitos com ele pois sabem que ele os livrou de todos os seus inimigos e eis que através de seu amor para com o seu Deus Abraão tomou seu único e precioso filho e intencionava levá-lo como um holocausto ao seu Deus e se não fosse por Deus que o impediu de fazer isto ele então teria feito isso por seu amor ao seu Deus e Deus viu todas as suas obras e jurou lhe e lhe prometeu que livraria a seus filhos e a toda sua semente de todos os problemas que lhe sucedesse porque ele tinha feito isto e através de seu amor ao seu Deus despertou sua compaixão por seu filho e não ouviste o que seu Deus fez a faraó rei do Egito e Abimeleque rei de Abraão que disse dela ela é minha irmã para que não o matassem por causa dela e pensou tomá-la por mulher e Deus fez a eles e seu povo tudo o que ouviste e e e e ele foi encontrá-lo quando ele vinha de Arã para ferir a mãe com os filhos e quem o livrou de suas mãos se não o seu Deus em quem confiava ele o livrou das mãos de seu irmão e também das mãos de seus inimigos e certamente ele irá proteger-os de novo quem não sabe que foi seu Deus que os inspirou com força para fazerem a cidade de Siquém o mal que ouviste poderia então ser com sua própria força que dois homens puderam destruir uma cidade grande tal como Siquém se não tivesse sido por seu Deus em quem confiaram ele disse e fez lhes tudo isto para matar os habitantes da cidade em sua cidade e então podeis prevalecer sobre os que tem vindo juntos de sua cidade para lutar com todos deles mesmo se milhares de vezes quantas mais devam vir a sua ajuda certamente sabeis e entendeis que não vireis lutar com eles mas vireis guerrear com seu Deus que os escolheu e por conseguinte todos vós viestes hoje para ser destruídos agora pois abstende-vos deste mal que está vos esforçando para trazer-lhes sobre vós mesmos e será melhor para vós não irdes para batalha com eles embora eles sejam se não poucos em números todas as palavras de seus conselheiros seus corações ficaram cheios de terror e ficaram com medo dos filhos de Jacó e não lutaram contra eles e inclinaram os seus ouvidos às palavras de seus conselheiros e ouviram todas as suas palavras e as palavras dos conselheiros muito agradou os reis e eles assim fizeram e os reis voltaram e se abstiveram dos filhos de Jacó pois eles não se atreveram a se aproximar deles para fazer guerra com eles pois ficaram com muito medo deles e seus corações se derreteram dentro deles por seu medo deles pois isto procedeu do Senhor para eles porque ele ouviu as orações de seus servos Isaac e Jacó pois confiaram nele e todos estes reis retornaram com seus acampamentos naquele dia cada um para sua própria cidade e naquele tempo não fizeram guerra com os filhos de Jacó e os filhos de Jacó mantiveram seu posto naquele dia até a tarde em frente ao monte Sion e vendo que estes reis não vieram lutar contra eles os filhos de Jacó voltaram para casa e naquele tempo o teus filhos da aflição e Jacó se levantou com seus filhos e tudo que lhe pertencia e foram e chegaram a Betel de acordo com a palavra do Senhor e Jacó tinha 99 anos de idade quando subiu a Betel e Jacó e seus filhos e todas as pessoas que estavam com ele permaneceram em Betel em luz e ali construiu um altar ao Senhor que ele apareceu e Jacó e seus filhos permaneceram em Betel seis meses naquele tempo morreu Débora filha de Us ama de Rebeca que tinha estado com Jacó e Jacó a sepultou em Betel debaixo de um carvalho que havia lá e Rebeca filha de Betuel mãe de Jacó também morreu naquele tempo em Hebron a mesma é Kiriate Arba e foi sepultada na caverna de Maquipelá que Abraão tinha comprado dos filhos de Et e a vida de Rebeca foi 133 anos e morreu e quando Jacó soube que sua mãe Rebeca estava morta chorou amargamente por sua mãe e fez um grande luto por ela e por Débora sua ama sob o carvalho e chamou o nome daquele lugar Alô Baxhute Elabão o sírio morreu naqueles dias pois Deus o feriu porque transgrediu a aliança que existia entre ele e Jacó e Jacó tinha cem anos de idade quando o senhor lhe apareceu e o abençoou e chamou o seu nome Israel e Raquel mulher de Jacó concebeu naqueles dias e naquele tempo Jacó e todos os que lhe pertencem partiram de Betel para irem a casa de seu pai em Hebron e enquanto eles estavam indo na estrada e havia ainda se não um pequeno caminho para chegar a Efrate Raquel deu à luz um filho e ela teve trabalho duro e morreu e Jacó a sepultou no caminho de Efrate que é Betel e pôs uma coluna sobre a sua sepultura que está ali até hoje e os dias de Raquel foram 45 anos e morreu e chamou Jacó o nome de seu filho que lhe nascera que Raquel lhe dera Benjamim pois ele lhe nasceu na terra na mão direita e foi após a morte de Raquel que Jacó armou a sua tenda na tenda de Bila sua serva e Rubem tinha ciúmes por sua mãe Lia por causa disto e ele estava cheio de ira e levantou -se em sua ira e foi e entrou na tenda de Bila e dali ele removeu a cama de seu pai naquele tempo a porção de primogenitura em conjunto com os ofícios real e sacerdotal foi retirado os filhos de Rubem pois ele havia profanado o leito de seu pai e a primogenitura foi dada a José o ofício real a Judá e o sacerdócio a Levi porque Rubem tinha contaminado o leito de seu pai e essas são as gerações de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã e os filhos de Jacó foram doze os filhos de Lia foram Rubem o primogênito e Simeão Levi Judá Issacar Zebulon e sua irmã Diná e os filhos de Raquel foram José e Benjamim os filhos de Zilpa serva de Lia foram Gade e Azer e os filhos de Bila serva de Raquel foram Dan e Naftali esses são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã e Jacó e seus filhos e tudo que lhe pertencia partiram e chegaram a Manré que é que está em Hebron onde Abraão e Isaac ficaram e Jacó com seus filhos e todos os pertencentes a ele habitaram com seu pai em Hebron e seu irmão Isaú e seus filhos e todos os que pertencem a ele foram para a terra de Seir e ali habitaram e tiveram posses na terra de Seir e os filhos de Isaú eram frutíferos e multiplicaram-se muito na terra de Seir e essas são as gerações de Isaú que lhe nasceram na terra de Canaã e os filhos de Isaú foram cinco e Adá teve de Isaú seu primogênito nascido Elifaz e também deu a ele Reuel e Alibamach deu-lhe Jeux e Alã e Corá esses são os filhos de Isaú que lhe nasceram na terra de Canaã e os filhos de Elifaz filhos de Isaú foram Teman Omar Zepho Gatã Kenaz e Amalex e os filhos de Reuel foram Nachat Zerá Xamá e Mizá e os filhos de Jeus foram Tiná Alvá Getirrete e os filhos de Alã foram Alá Pinor e Kenar e os filhos de Corá foram Teman Mibzar Magdiel e Eran essas são as famílias dos filhos de Isaú segundo os seus ducados na terra de Seir e esses são os nomes dos filhos de Seir ou Oreu habitantes da terra de Seir Lotã Xobal Zibeon Aná Dinsran Ezer Edishon sendo sete filhos e os filhos de Lotã foram Ori Eman e sua irmã Tiná que é Tiná que veio a Jacó e seus filhos e eles não deram ouvidos a ela e ela foi e tornou-se concubina de Elifaz filho de Isaú e ela deu-lhe a Malek E os filhos de Xobal foram Alvan Manahat Ebal Shefô e Unã E os filhos de Zebeon foram Ajá Aná Este foi o Aná que achou a Iemim no deserto quando apacentava os jumentos de Zebeon seu pai e enquanto ele estava alimentando os jumentos de seu pai levou-os para o deserto em momentos diferentes para alimentá-los e houve um dia em que ele os levou para um dos desertos na costa marítima em frente ao deserto dos povos e enquanto ele os estava alimentando eis que uma tempestade muito forte veio do outro lado do mar e repousou sobre os jumentos que estavam pastando ali e todos eles pararam e depois cerca de cento e vinte grandes e terríveis animais saíram do deserto do outro lado do mar e todos eles foram ao lugar onde os jumentos estavam e colocaram-se lá e aqueles animais do seu meio para baixo eram na forma dos filhos dos homens e de seu meio para cima alguns tinham a semelhança dos ursos e alguns a semelhança de Kifás com cauda atrás deles de entre os seus ombros atingindo a terra como as caudas dos chefats e esses animais vieram e montaram e cavalgaram sobre estes jumentos e os levaram embora e eles foram embora até hoje e um destes animais se aproximou de Aná e o feriu com sua cauda e depois fugiu daquele lugar e quando ele via esta obra estava extremamente com medo de sua vida e fugiu e escapou para a cidade e ele relatou a seus filhos e irmãos tudo o que tinha acontecido com ele e muitos homens foram buscar os jumentos mas não puderam encontrá-los e Aná e seus irmãos não foram mais para aquele lugar a partir daquele dia seguinte pois ficaram muito com medo de suas vidas e os filhos de Aná filhos de Seir foram Dishon e sua irmã Alibamá e os filhos de Dishon foram Endamã Esbã Itricã e Xerã e os filhos de Ezer foram Bilhã Zavã e Acã e os filhos de Dishon foram Us e Arã essas são as famílias dos filhos de Seir ou Oreu de acordo com seus ducados na terra de Seir e Isaú e seus filhos habitaram na terra de Seir ou Oreu os habitantes da terra e eles tiveram posses nela e triunfaram e multiplicaram-se muito e Jacó e seus filhos e todos que lhes pertencem habitaram com seu pai Isaac na terra de Canaã como o Senhor havia ordenado a Abraão seu pai E no centésimo quinto ano da vida de Jacó que é o nono ano da habitação de Jacó com seus filhos na terra de Canaã ele veio de Padã Arã e naqueles dias Jacó partiu com seus filhos de Hebron e foram e voltaram para a cidade de Ziquém ele e todos os que pertencem a eles e ali habitaram pois os filhos de Jacó obtiveram terras de pastos boas e gordas para seu gado na cidade de Ziquém a cidade de Ziquém tendo então sido reconstruída e havia nela cerca de trezentos homens e mulheres e Jacó e seus filhos e todos pertencentes a ele habitaram na parte do campo que Jacó havia comprado de Amor pai de Ziquém quando ele veio de Padã Arã antes de Simeão e Levi terem ferido a cidade e todos aqueles reis dos cananeus e amorreus que cercaram a cidade de Ziquém ouviram que os filhos de Jacó novamente chegaram a Ziquém e habitaram ali e disseram devem os filhos de Jacó ou Hebreu novamente virem a cidade e habitarem nela depois que mataram e expulsaram seus habitantes devem eles agora retornar e também expulsar os que estão habitando na cidade ou matá-los e todos os reis de Canaã novamente se reuniram e vieram juntos para fazer guerra com Jacó e seus filhos e jazubi rei de tapinash enviou também a todos os seus reis vizinhos a elã rei de gás e a iruri rei de shiló e a paraton rei de shazar e a suze rei de sartom e a laban rei de betchoram e a xabir rei de otonaimá dizendo subi a mim e me ajudai e vamos ferir o hebreu Jacó e seus filhos e todos os que lhe pertencem pois eles estão vindo novamente a siquem para possuí-la e matar seus habitantes como antes e todos esses reis se ajuntaram e vieram com todos os seus acampamentos um povo extremamente abundante como areia na praia do mar e ficaram todos em frente a tapinash e jazubi rei de tapinash saiu-lhes com todo o exército e com eles acamparam em frente a tapinash fora da cidade e todos esses reis se dividiram em sete divisões sendo sete acampamentos contra os filhos de Jacó e enviaram uma declaração para Jacó e seus filhos dizendo vinde todos diante de nós para que possamos ter uma entrevista juntos na planície e vingarmos a causa dos homens de Siquem a quem matastes em sua cidade e agora voltareis novamente para a cidade de Siquem e habitareis nela e matareis seus habitantes como antes e os filhos de Jacó ouviram isto e sua ira se acendeu extremamente com as palavras dos reis de Canaã e dez dos filhos de Jacó se apressaram e se levantaram e cada um deles singiu suas armas de guerra e havia cento e dois de seus servos com eles equipados em ordem de batalha e todos esses homens os filhos de Jacó com seus servos foram em direção a estes reis e Jacó seu pai estava com eles e todos eles ficaram sobre o monte de Siquem e Jacó orou ao Senhor por seus filhos e ele estendeu suas mãos ao Senhor e disse ó Deus tu és um Deus todo poderoso tu és nosso pai tu nos formaste e nós somos as obras das tuas mãos peço-te livra meus filhos por tua misericórdia das mãos de seus inimigos que estão hoje vindo lutar com eles e salva-os de suas mãos pois na tua mão há força e poder para salvar poucos dos muitos e dá meus filhos teus servos forças do coração e poder para lutar com seus inimigos para subjulgá-los e fazer cair os seus inimigos diante deles e não deixes meus filhos e os seus servos morrerem pelas mãos dos filhos de Canaã todavia se parecer bem aos teus olhos tirar a vida de meus filhos e dos seus servos tira-as na tua grande misericórdia através das mãos de teus ministros para que não pereçam hoje pelas mãos dos reis dos amorreus e quando Jacó acabou de orar ao Senhor a terra tremeu de seu lugar e o sol escureceu e todos esses reis foram aterrorizados e uma grande consternação se agarrou a eles e o Senhor ouviu a oração de Jacó e o Senhor confundiu o coração de todos os reis e seus exércitos com terror e temor dos filhos de Jacó pois o Senhor felou ouvir a voz de carruagens e a voz de cavalos poderosos dos filhos de Jacó e a voz de um grande exército acompanhando-os e estes reis foram apreendidos com grande terror dos filhos de Jacó e enquanto eles estavam em seus quartos eis que os filhos de Jacó avançavam sobre eles com 112 homens com um grande e tremendo grito e quando os reis viram os filhos de Jacó avançando em direção a eles mais ainda foram tomados de pânico e foram inclinados a se retirarem de diante dos filhos de Jacó como a princípio e não lutar com eles mas eles não se retiraram dizendo seria uma desgraça para nós assim duas vezes retirar-nos de diante dos hebreus e os filhos de Jacó se aproximaram e avançaram contra todos estes reis e seus exércitos e eles viram e eis que era um povo muito poderoso numeroso como a areia do mar e os filhos de Jacó clamaram ao Senhor e disseram ajuda-nos ó Senhor ajuda-nos e responde-nos pois nós confiamos em Ti e não nos deixeis morrer pelas mãos dos homens incircuncisos que hoje tem vindo contra nós e os filhos de Jacó cingiram suas armas de guerra e tomaram em suas mãos a cada um seu escudo e sua lança e eles se aproximaram para a batalha e Judá filho de Jacó correu primeiro antes de seus irmãos e dez dos seus servos com ele e foi em direção a estes reis e Jazub rei de Tapinash também veio primeiro com o seu exército diante de Judá e Judá viu a Jezub e seu exército vindo em direção a ele e a ira de Judá se acendeu e sua ira ardeu dentro dele e ele se aproximou para a batalha em que Judá arriscou sua vida e Jazub e todo o seu exército estavam avançados na direção de Judá e ele estava montado em um cavalo muito forte e poderoso e Jazub era um homem muito valente e coberto com ferro e bronze da cabeça aos pés e enquanto ele estava sobre o cavalo disparava flechas com ambas as mãos pela frente e por trás como era sua maneira em todas as suas batalhas e nunca perdeu o lugar para onde ele apontava suas flechas e quando Jazub chegou para lutar com Judá e estava lançando muitas flechas contra Judá o Senhor prendeu a mão de Jazub e todas as flechas que ele atirou voltaram-se contra seus próprios homens e não obstante isto Jazub manteve-se avançando em direção a Judá para desafiá-lo com as flechas mas a distância entre eles era cerca de 30 côvados e quando Judá viu Jazub atirando suas flechas contra ele correu até ele com a sua indignação e Judá tomou uma grande pedra do chão e seu peso era de 60 ciclos e Judá correu em direção a Jazub e com a pedra o atingiu em seu escudo que Jazub ficou atordoado com o golpe e caiu de seu cavalo ao chão e o escudo estourou em pedaços da mão de Jazub e pela força do golpe saltou para a distância de cerca de 15 côvados e o escudo caiu diante do segundo acampamento e os reis que vieram com Jazub viram à distância a força de Judá filho de Jacó e o que ele tinha feito a Jazub e ficaram terrivelmente com medo de Judá e eles se reuniram perto do acampamento de Jazub vendo a sua confusão e Judá desembanhou sua espada e feriu 42 homens do acampamento de Jazub e todo o acampamento de Jazub fugiu diante de Judá e ninguém ficou contra ele e deixaram Jazub e fugiram dele e Jazub ainda estava prostrado no chão e Jazub vendo que todos os homens de seu acampamento havia fugido dele apressou-se e levantou-se com terror contra Judá e ficou sob suas pernas de frente para Judá e Jazub teve um só combate com Judá colocando escudo para com escudo e todos os homens de Jazub fugiram pois estavam com muito medo de Judá e Jazub tomou sua lança na mão para ferir Judá sobre sua cabeça mas Judá tinha colocado rapidamente seu escudo para sua cabeça contra a lança de Jazub de modo que o escudo de Judá recebeu o golpe da lança de Jazub e o escudo foi rachado em muito e quando Judá viu que seu escudo foi rachado ele rapidamente desembanhou sua espada e feriu Jazub em seus tornozelos e cortou-lhes os pés que Jazub caiu sobre o solo e a lança caiu de sua mão e Judá rapidamente pegou a lança de Jazub com a qual ele cortou sua cabeça e lançou a próxima de seus pés e quando os filhos de Jacó viram o que Judá tinha feito a Jazub todos eles correram para as fileiras dos outros reis e os filhos de Jacó lutaram com o exército de Jazub e os exércitos de todos os reis que ali estavam e os filhos de Jacó fizeram quinze mil de seus homens caírem e os feriram como se ferir em cuias e os restantes fugiram para salvar suas vidas e Judá ainda estava de pé junto ao corpo de Jazub e despiu Jazub de seu casaco de malha e também Judá tirou o ferro e bronze que estava em volta de Jazub e eis que nove homens dos capitães de Jazub vieram lutar contra Judá e Judá se apressou e pegou uma pedra do chão e com ela feriu um deles na cabeça e seu crânio foi fraturado e o corpo também caiu do cavalo ao chão e os oito capitães que permaneceram vendo a força de Judá ficaram muito com medo e fugiram e Judá com seus dez homens os perseguiram e os alcançaram e os mataram e os filhos de Jacó ainda estavam ferindo os exércitos dos reis e mataram muitos deles mas aqueles reis ousadamente mantiveram sua posição com os seus capitães e não recuaram de seus lugares e exclamaram contra os de seus exércitos que fugiram de diante dos filhos de Jacó mas nenhum deles quis ouvir-os pois estavam com medo por suas vidas para que não morressem e todos os filhos de Jacó depois de terem ferido os exércitos dos reis voltaram e chegaram diante de Judá e Judá ainda estava matando os oito capitães de Jazub e tirando suas roupas e Levi viu Elom rei de Gás avançando em direção a ele com seus catorze capitães para feri-lo mas Levi não o conhecia por certo e Elom com seus capitães se aproximaram mais perto e Levi olhou para trás e viu que aquela batalha foi lhe dada na retaguarda e Levi correu com doze dos seus servos e foram e mataram Elom e seus capitães ao fio da espada